Meu, isso aqui é a coisa mais difícil do mundo Gente, eu tô há um século tentando montar esse triângulo mágico aqui Eu não consigo, velho Eu não sei se é mais difícil do que um cubo mágico Não tem, não tem como montar isso aqui, pessoal Não tem como montar esse triângulo mágico, impossível, impossível Se essa corrida aqui que eu for jogar hoje for mais difícil do que esse triângulo mágico Não, mas na boa, eu acho que não tem nada mais difícil do que montar isso daqui, pessoal Isso daqui é impossível Se alguém tiver alguma dica, comenta aí, tá bom? Minha mãe que me deu de presente isso daqui, eu não consigo, galera Não consigo montar esse trem aí nem a pau Tamo junto, hein, família Vamos nessa, galera, vamos nessa Deixa o joinha aí Vamos ver se essa batalha vai ser mais difícil do que o triângulo mágico Hoje vai ser carro-foguete versus RPG Vocês estavam me pedindo muito essas batalhas novas aqui no GTA Então hoje, pessoal, só vamos, hein? Vai ser carro-foguete Meu Deus Meu Deus, tem um jato aqui, brother Vai ser carro-foguete Morra! Ai, galera, quase que ele me pegou Nossa senhora, mano O Pitbull matou todo mundo ali, hein, brother Você é louco, véi Vai ser carro-foguete, galera Nossa, quase que passou a bazuca Meu Deus, eu tô sentindo, galera Que hoje vai rolar a mitada Abrabá Uh, quase que passou perto Gente, eu tenho que acertar esses carros-foguetes É isso que eu tenho que fazer Nossa, é difícil, velho Já pensou acertar ali, ó Nossa, já pensou? Eu tenho que cuidar pra eu não me acertar Às vezes Tem como a gente se acertar Ah, mano, como que não pegou? Passou do lado Ah, não, véi Pare de chegar perto de mim aí, mano Tem espaço pra todo mundo Ah, galera Por um fio De cabelo Mano, Rocket Volt aqui Ó, esse meninão aqui, ó Caraca E o chão quebra, hein, pessoal O nosso chão aqui Ele quebra, tá? Ai, caraca A galera tá conseguindo pegar muito kill Não sei como, hein, véi Ó lá, ó Boa Até meu carro tava no chão, né? Aí é fácil Tá, beleza Pelo menos eu tô vivo Menos mal Será que bugou pra galera, mano? Parece que a galera travou no carro Pelo que eles tão falando aqui É, não consegui kill ainda, pessoal Mas pelo menos eu consegui ficar vivo aqui Ficou um pouco em choque Ficou um pouco congelado aqui Essa que foi a real Parece que bugou pra galera ali, mano Tô vendo aqui no Discord com o pessoal Ah, desbugou um carro Um carro desbugou Um carro desbugou Caraca, brother Como assim, véi? Mano, teve gente ninja na minha equipe Não é possível Bom, vamos lá, hein Vamos pegar esse carro-foguete Aí não vai bugar não, né? Não bugou, não bugou, não bugou Ninguém conseguiu Do carro-foguete antes Pegar kill Ninguém? Vocês acreditam? Que ninguém conseguiu pegar kill? Nossa, agora lancei a braba, hein Nossa, o Kelvin pegou double kill Foi um mito Ui, quase Vou pegar o ângulo Tô indo muito Tô indo muito Pra cima, gente Um pouquinho mais pra baixo Nossa, minha equipe imitou agora, velho Vai Ui, quase Quase, quase Mano, sobrou só uma pessoa Brother, sobrou Tipo assim, uma pessoa, véi Não é possível Minha equipe agora destruiu, mano Você é louco Ó, tem que pegar e destruir o chão Essa que é a pira, velho E já vi que de lado Naquela rampa do lado Ou na lateral Ficou um pouco mais fácil De pegar a galera, mano Ui, quase Vai Eu vou pegar Vou pegar o kill Chama de o boost antes Boa Ah, mano Eu encostei Encostei Não é possível Ah, mano Ah, foi pegar o fio de cabelo Caraca, mano Será que no último segundo Eu vou conseguir Fazer a jogada linda, velho Até agora Tá sendo só o aquecimento mesmo Esses dois rounds Tá Já me aqueci de bazuca E já me aqueci com o outro carro lá Com o carro também Carro foguete Eu só venho, galera Nervoso isso daqui, velho Não é fácil Aqui, ó Enquanto eles vêm aqui, ó Caraca, velho É difícil, velho Ó Vai raspando Cara, quase que eu caí aqui Tô na concentração Eu tô tentando jogar mais pra cima Tô tentando adivin Tô tentando adivinhar, galera O Boa, peguei um kill Tô tentando adivinhar O O A jogada deles, mano Ai, galera Foi muito rápido Ai, caraca Quase que eu caí num buraco ali, velho Nossa Tem um buraco ali, velho Tem que tomar cuidado Que ali tem um buraco, hein Cê é louco O chão tá O chão tá faltando já, hein Clã Tá faltando o chão já, velho Difícil, velho Eles têm um jato Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó Capotou E continuou, hein Continua a briga Tem dois carros, velho Caraca, quebrou tudo Amassou meu amigo Ele amassou meu amigo Vai Ai, galera Por um fio De cabelo O chão tá Quebrado, velho Não vi Mano, tá 2x2, galera Eu e mais um Eu e mais um Versus duas pessoas Caraca, velho Foi Foi pouco aqui, hein Nossa Olha, galera Eu não sei mais de nada Eu não sei mais de nada Os carros e foguetes estão loucos E eu tenho que salvar meu time, velho Tô tentando Meio que Ai Tô tentando Ai, galera Sobrou só eu Eu contra duas pessoas Eu contra duas pessoas Nossa Esse aqui passou perto agora, hein Esse dali passou perto Tá vindo gente dos dois lados Eles estão tentando Quebrar o chão, gente Pra me deixar Tipo assim Encurralado Opa Vai Boa Destruí Boa Destruí Eu quase que Pulei pra fora Da pista Galera Tem um minuto e pouco Ali embaixo Um minuto e pouco Se bem que a gente Tá ganhando já Caraca Ai, capota Que eu te Que eu te amasso Papito Capota que eu te amasso Hein Ó Eu vou tentar mirar Ali em cima Quando ele pular Quando ele pular Galera Eu vou tentar Tipo Calcular Calcular Tá ligado O A rampa dele Mais ou menos assim Se você capotar Nossa, é difícil É muito difícil Gente De acertar em movimento Assim Vamos, mano Falta 20 segundos Eu quero pegar Esse último kill Ainda, brother Vai 10 segundos Eu não vou ser bobo De cair aqui Olhar pra baixo E cair Aí, boa Vencemos Vencemos o jogo Porque a minha equipe Tinha mais pontuação Dale Peguei quantos kills Nesse último round Até evoluir de nível Galera, ó Sufoco Um contra todos Um contra todos Ó, deixa o like Fui o último Sobrevivente Da batalha Top, top, top Curti E vamos lá Lançar o repeteco, pessoal Let's go E vamos nessa, pessoal Vai começar o repeteco A gente já vai começar Com o rocket volt Aqui Eu quero muito pegar Um kill Com o carro foguete Pessoal Muito Muito Ó Ó como que eu tô brabo, véi Que isso, véi Chama Pô, agora fiz A clipada Aqui, véi Amassei 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 Será Será que eu peguei Algum kill Ou não Porque eu fui muito Em cima dele, véi Ah, peguei só um kill Pô, mas teve gente Que se matou O ET lá, mano E todo mundo Caramba, velho Deu ruim, mano Deu ruim Mas pelo menos Deu pra pegar aquele kill Foi de cantinho ainda Foi lindo Lindo demais Olha, galera Perdemos essa rodada, hein A equipe da bazuca Meteu bronca na gente Louco Louco, mano A equipe da bazuca Meteu bronca na gente Vamos ver se a gente Consegue vencer também Depois Com a bazuca, hein Quero só ver Vamos nessa O carro foguete Vai me pegar Olê, olê, olá Só que não Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Quero ficar aqui No meu cantinho Aqui, ó Meu cantinho profissa Caraca, mano Galera, tá os profissinho Aqui, hein, mano Isso é louco Tem muito carro aqui, velho Muito carro Mano, dá uma vontade, galera Dá uma vontade De amassar Mas ao mesmo tempo É tão difícil Parece fácil Mas ao mesmo tempo Difícil Olha aqui onde Que ficou um carro, mano Que isso Estão quebrando todo o chão Aqui, velho Nossa Que isso Peguei o kill Olha isso daqui Que coisa linda, galera Que isso Peguei o kill Beautiful Aê, papai Peguei um kill Maravilhoso ali Maravilhoso ali Tem pra ninguém, não Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tem gente ainda lá Olha lá Vamos lá Esse daqui Quero ver se eu consigo pegar Gente Que é o Uriel O que é o Uriel Ah, mano Eu nem atirei no chão Velho Ai, paciência A gente bugou Alguém deve ter me empurrado E vocês viram ali Que eu não joguei o tiro Da bazuca no chão Só que bugou fácil Velho Merda Boa Vencemos a rodada Ótimo Tá um a um Um a um Vamos lá Galera Foguete Versus bazuca Isso aqui é a batalha Dos brabo Dos brabíssimo Olha, eu vou manter No vermelhinho Pessoal Vou manter a batalha Toda no vermelho Que é sucesso Vou manter a batalha Toda no vermelho Que é sucessagem Pô, a galera Deu sorte, hein Galera Deu sorte, véi De não ter ninguém ali Onde que eu bati Pô, deu muita sorte Eu bati bem certinho Na plataforma Ah, mano Mentira, velho Ai, mano Que azar, velho Deu ruim Hashtag deu ruim Nossa Ó, vamos lá então, pessoal Mais uma rodada Isso aqui vai ser dos brabo Aqui, ó Aqui, ó Os brabo Aqui, ó Os bruto Aqui é bruto mesmo Aqui, ó Não sei, mano Ah, véi Ou, às vezes eu mito Às vezes eu não mito Nunca se sabe Pode tirar um maluco aqui E fazer o arrastão Agora aqui em mim Nossa Quase Arrastar todo mundo Aqui, ó Vai arrastar todo mundo Aqui, ó Pode vir gente aqui Arrastar todo mundo Agora Arrasta Arrasta Atrás de mim Atrás de mim não É um granola Eita Eita Opa Passou em cima Olha Foi destruído Galera Meu Deus Só tanto carro Que não sei nem de onde Que Nem de onde Que eu vou lançar A bazuca Nossa Senhora Como que conseguiram Acertar o kill nele Lá no fundo Não é possível Gente, não é possível Ó Nossa Minha equipe Nossa Minha equipe Tá destruindo Nossa Vencemos o jogo Meu Deus O carro foguete Não conseguiu nem sair Da base Porque a minha equipe Já tava metralhando 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 Isso sim que eu chamo De uma equipe Profissa Óbvio, né Tava na minha equipe É nóis, pessoal Tamo junto Deixa o joinha aí Pra mais vídeos Como esse De GTA Se inscrevam no canal Também pra ninguém Perder nadinha Um abração aqui do Lipão Até a próxima E fui Tchau Tchau